Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas sobre a gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro meia sete sete três. E o assunto de hoje é um assunto também que recebemos muitas, muitas perguntas, um assunto de interesse de muitos dos nossos telespectadores, que é sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Paulo Dias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, um grande abraço para o pessoal de casa, sempre uma satisfação retornar ao programa. Ah, muito bem, nós também ficamos muito felizes com a sua presença aqui, doutor Paulo. E a primeira pergunta é de um telespectador anônimo. Se a empresa que realizou a demissão sem justa causa efetuar o pagamento da multa do fundo de garantia após dez dias da data da demissão, deve pagar alguma multa para o trabalhador, doutor Paulo? Com certeza. Por que desse prazo, João, em relação a dez dias, até dez dias do término do contrato de trabalho, para que o trabalhador receba todas as verbas, né? Inclusive a dispensa sem justa causa, a multa dos 40% do FGTS também é previsto. Por quê? O trabalhador perdeu seu emprego, está vulnerável. Então ele precisa de todas as verbas recisórias, porque elas têm cunho alimentar. E entre elas envolve a liberação do FGTS, a multa do FGTS, as férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço, o décimo terceiro salário, o pagamento do aviso prévio, né? E as demais outras verbas, caso esse trabalhador tenha horas extras a serem feitas, salário família, alguns adicionais. Então tudo isso deve ser quitado em até dez dias. Passando esse prazo, o trabalhador pode ingressar depois com o processo trabalhista, cobrando essa multa, que é uma multa equivalente a um salário contratual, que está no artigo 477 da CLT. Doutor Paulo, esses dez dias, é dez dias corridos, dez dias úteis, como funciona? Perfeito, são dez dias corridos. Então não são dias úteis, terminou o contrato de trabalho, a empresa tem esses dez dias, inclusive, João, para dar a baixa na carteira de trabalho, que é fundamental para encaminhar o seguro-desemprego, que são fundamentais para que o trabalhador possa reorganizar a sua vida. Muito bem. Então foi demitido dia 20, dia 30 tem que receber. Se tem feriado, não tem feriado, se tem sábado, domingo, dia 30 tem que estar recebendo. Exatamente. E só recapitulando em relação a baixa na carteira, hoje o sistema muito comum é a carteira de trabalho digital. Então muitas vezes os trabalhadores, ah, não deram baixa na minha carteira, mas o empregador pode dar essa baixa no sistema online, em que dá para baixar no próprio aplicativo do celular. Doutor Paulo, existe ainda carteira de papel ainda hoje? Existe carteira de papel, só que os contratos de trabalho não são obrigatórios a serem assinados pela carteira física, né? Hoje o comum é a carteira digital. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Rose. Estava indo ao trabalho e tropecei e caí na calçada, quebrei o pé. A empresa não aceita o que ocorreu com um acidente de trabalho. Eles estão certos, doutor Paulo? Se você estava indo para o trabalho, com ânimo de ir trabalhar. É um acidente de trajeto que é equiparável ao acidente de trabalho, como se ele tivesse acontecido na empresa. Só que tem alguns detalhes importantes nessa questão do acidente de trajeto. Uma vez que ele aconteça, no seu caso você quebrou o pé, você deve informar imediatamente a empresa, no máximo até um dia após esse acidente e tem que ser comprovado, caso a empresa não imita a CATE, né? Que é o comunicado de acidente de trabalho, você tem que estar naquele local habitual da sua residência até o trabalho. Muitas vezes o trabalhador faz um outro trajeto diferente, o que fica difícil depois comprovar, né? Que aconteceu esse acidente indo para o trabalho. Então, existem vários fatores, o ônus de provar, comprovar é do trabalhador, né? Mas informe, anote, faça um registro, informe o seu chefe, deixe documentado, porque existem algumas repercussões trabalhistas e previdenciárias. Pô, no seu caso, você quebrou o pé. Então, esse acidente, ele provavelmente você vai ficar afastada mais de 15 dias. Então, estamos falando de 30, 60, 90 dias. Dependendo do tipo de fratura, né? Esse período é longo. Existem algumas empresas que às vezes sugerem que o trabalhador, não, fica em casa, não precisa ir para o INSS. É fundamental que você vá para o INSS, para que tenha depois a estabilidade do seu retorno do trabalho durante mais um ano, né? Então, é fundamental que você vá para o INSS, que a empresa emita a CATE, que é o comunicado de acidente de trabalho, e esses dois fatores vão conferir a sua estabilidade. Então, se a pessoa se acidentou, que é no caso da nossa telespectadora Rose, ficou 90 dias afastada, voltou para o trabalho, após esse retorno, ela tem mais um ano de estabilidade? Após o retorno, tem mais um ano de estabilidade. Ah, então, essa é uma diferença bem importante. Bem significativa. Então, se a pessoa, às vezes a pessoa, muitos não querem encostar no INSS, porque vai demorar para receber, mas tem uma, essa repercussão da estabilidade, que é bem importante. Os primeiros 15 dias desse afastamento, a empresa paga e do décimo sexto dia em diante, o INSS paga. É fundamental que você vá para o INSS, para que possa gozar dessa estabilidade. Muitas vezes até o trabalhador, olha, eu me machuquei, né? Eu me feri, torci o tornozelo, ficou uma semana em casa, ele não dá direito à estabilidade. Tem que ir para o INSS. Uma outra questão, tipo no caso da nossa telespectadora Rose, ela estava indo para o trabalho, mas se, vamos supor que alguém está nos assistindo, que saiu do trabalho, foi para casa e nesse percurso também se acidentou, também seria um acidente de trabalho? Aplica-se a mesma regra. Só que você tem que cuidar, você que nos escuta, que muitas vezes sai do trabalho, vai para um outro local, depois desse outro local, vai para casa, não é acidente de trajeto. Tipo, saiu do trabalho, foi jogar um futebol, se machucou no futebol e depois vai para casa? Não é acidente de trabalho. Saí do trabalho, fui para a casa de um parente, tomaram um café e depois voltei para casa, não é acidente de trajeto. Isso tudo é muito importante, é o ânimos de ir e voltar para o trabalho, diretamente, sem outra rota, sem outro local. Muitas vezes, aquele trabalhador segue sempre uma rotina e aquele itinerário, naquele dia, ele modificou o itinerário e deu tudo errado. Muito provavelmente pode ser descaracterizado esse acidente de trajeto. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Flávio. Estou no auxílio-doença e o meu gerente, por telefone, me demitiu. Ele poderia ter me demitido eu estando encostado, doutor Paulo? Com certeza não. Se é uma dispensa sem justa causa, o trabalhador que está no INSS por auxílio-doença, esse trabalhador está com contrato de trabalho suspenso. Então, ele não pode, ele não é passível de dispensa. Muito mais ainda pelo telefone. Ou seja, toda a despedida, nesse caso, pelo que eu entendi, é sem justa causa. A empresa, até para se preservar, ela tem que formalizar essa dispensa. Muitas vezes, é possível ser dispensado por videoconferência? Sim. Então, por videoconferência, que é uma reunião que as pessoas se veem, pode ser formalizada a dispensa, só que tem que ser mandado os documentos que oficialize essa dispensa. Agora, pelo telefone, é muito informal. Então, fica difícil depois da empresa comprovar se realmente dispensou ou não dispensou o funcionário. Não foi notificado, né? Mas, e por SMS, já teve já empresa aí grande que fez uma dispensa em massa e dispensou por SMS. Também pode? Teoricamente, pode. É um dos meios que está comunicando, mas é um meio frágil, né? Daqui a pouco, esse trabalhador, ele pode informar na Justiça do Trabalho num processo que não houve dispensa ou ele não recebeu. Então, assim, é importante que também a empresa se preserve nesse sentido. Formalize. Mande um documento, peça a assinatura do trabalhador, seja ela presencialmente, de forma física ou através de um documento digital que o trabalhador assine. Bom, agora temos a pergunta do André. Estava encostado no INSS e fui liberado. Só que o médico do trabalho entende que ainda não tenho condições para revoltar. E agora o que eu faço? E quem vai me pagar, doutor Daniel? Doutor Paulo, que situação complicada, né André? Ora, o INSS diz que você não tem condições de, você está liberado do trabalho. Você vai para a empresa, se apresentar e a empresa diz, não, o médico da empresa diz, não, você não está liberado. E aí? Como é que fica essa situação? Que é muito mais comum do que se imagina. Até agradecemos a pergunta, que é uma oportunidade de responder a muitas e muitas dúvidas. Se a empresa, o médico da empresa, após a liberação do INSS, o médico da empresa diz que não, o trabalhador não tem condições de voltar, a empresa pode encaminhar novamente esse trabalhador para o INSS, que se der uma outra negativa, o ônus de pagar é totalmente da empresa. Porque a empresa está atraindo para si o ônus. o médico, o perito do INSS, o laudo dele, naquele momento é definitivo. Então, se o médico da empresa diz que esse trabalhador não tem condições de trabalhar, então a empresa tem algumas alternativas. Mas todas elas pode readequar de função, colocar esse trabalhador numa outra função, naquele momento até que ele se recupere, mas a empresa tem o dever sim de pagar esses valores. Muito bem, ótimos esclarecimentos aqui, doutor Paulo. Mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, eu falei que é rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva aí no seu aparelho, o número é 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho com o nosso grande especialista aqui, doutor Paulo Dias. E já vamos para a nossa primeira pergunta, o bloco, que é do Sidney. Sou filho único e preciso, pelo menos uma vez por mês, acompanhar a minha mãe idosa ao médico. O meu gerente não está aceitando atestado de acompanhante e tem me descontado os dias que falto para levar a minha mãe ao médico. Isso está certo, doutor Paulo? Infelizmente sim, Sidney. A legislação trabalhista, ela não prevê ainda o acompanhamento, o atestado de acompanhamento aos familiares para justificar uma falta. Então existem algumas situações, como por exemplo, acompanhar ao médico um filho de até seis anos. Então tem uma falta por ano que ela é justificada. Ora, muitas vezes a criança, ela acaba adoecendo mais vezes. Agora, e uma mãe, uma pessoa idosa, acompanhar ela numa consulta médica? Infelizmente, ainda não há previsão legal e a empresa pode descontar o seu salário. Sugerimos, né? Converse com a sua empresa, de repente você faz uma jornada um pouquinho maior no dia, compensa. Existem empresas que têm um sistema de banco de horas, que daqui a pouco você pode utilizar aquelas horas que você tem de crédito para poder acompanhar sua mãe no médico. Converse com o seu chefe, mas infelizmente eles podem descontar. Doutor Paulo, e essa regra, sabe se é a mesma? Se aplica também para funcionários públicos? Para funcionários públicos depende. Existem muitas carreiras públicas que há previsão de acompanhamento. Então, dependendo do tipo de funcionário público, do tipo de edital na qual ele entrou no emprego público, existem vários que permitem sim, mas infelizmente para a iniciativa privada, que valem outras regras, não vale. Não, ele tem uma justificativa da falta, mas não que vai ser abonado. Isso, não vai ser considerado uma desídia, uma falta do trabalhador, uma falta grave, um desleixo. Não, ele tem uma causa justificável. Inclusive, sugerimos, numa situação dessa, que existem empresas e empresas. Se a empresa ver com maus olhos e você precisar acompanhar, deixe registrado. Vou me ausentar para levar a minha mãe no médico, pegue um atestado de comparecimento, que está acompanhando a sua mãe, mas a empresa não vai dispensar você por justa causa, mas haverá o desconto. Você tem acompanhado em mente alguns acordos coletivos, essa regra de acompanhar o pai idoso, ou é muito raro ainda? Muito raro ainda, infelizmente. Existem algumas categorias profissionais que se negocia, esses acordos coletivos que geram a convenção coletiva entre o sindicato dos empregadores e dos empregados, quando firmam um acordo, realmente beneficia toda a categoria. Bom, então agora temos a pergunta da Laura. Qual a diferença entre doença do trabalho e doença profissional, doutor Paulo? Doença do trabalho, Laura, né? Laura. Doença do trabalho, Laura, são doenças que se originam em função do trabalho. Uma tendinite, uma bursite, pessoas que têm o trabalho muito repetitivo. E a ocupacional é em função do trabalho, são condições do trabalho, ou seja, o primeiro ele fala da atividade que a pessoa faz, uma atividade de repetição, por exemplo, ela é inerente ao trabalho. A ocupacional são outras situações do trabalho que podem adoecer o trabalhador. Como, por exemplo, síndrome de burnout, que é um esgotamento do trabalhador, que está sujeito a longas jornadas de trabalho, ao assédio moral, situações de depressão e outras que acabam, o ambiente de trabalho acaba adoecendo esse trabalhador. A doença ocupacional e o profissional é a mesma coisa. Ocupacional e o profissional são sinônimos. Bom, temos a pergunta agora de uma telespectadora anônima. Tenho trabalhado aos domingos e feriados. O dia de folga durante a semana é definido pelo meu gerente. Eu não teria direito a escolher o dia da folga, doutor Paulo? Nenhuma coisa, nem outra. O descanso semanal remunerado, ele é obrigatório. Então, não é a empresa que diz, ah, eu vou te dar quando eu quero. O empregador pode dar aquele dia de folga, quando se trabalha no domingo, dentro do período do descanso semanal remunerado. Ou seja, a cada seis dias no máximo, o trabalhador para um. Se ultrapassar esse sexto dia, a empresa paga em dobro aquele dia trabalhado. E no caso, trabalhou no domingo, por exemplo, e folgou durante a semana. Agora, se você está trabalhando no feriado, o feriado, ele não tem que ganhar dobrado também? Depende do tipo de contratação. Mas, sim, grande parte das vezes, sim. Bom, temos agora a pergunta do Ia. Tenho um contrato intermitente com uma empresa, mas presto serviços para outros contratantes no período em que estou sem atividades. Fui chamado para realizar um trabalho, mas não tenho como ir, pois estou prestando serviços a uma outra empresa no momento. Tem como eu recusar a convocação sem ser prejudicado, doutor Paulo? Com certeza, Ia. Aliás, essa é uma das previsões justificativas para o contrato de trabalho intermitente. Ou seja, a empresa chama você quando ela precisa e você pode dar ou não aceite, justamente por situações como essa. Você pode estar prestando serviço para outro empregador. Então, não há problema algum, pode fazer, mande a resposta de forma por escrito, infelizmente, neste momento, estou prestando serviço para uma outra empresa e não tenho condições de me apresentar. No outro momento, sim. E esse tipo de contratação intermitente, que é uma inovação da última revisão da lei trabalhista, o senhor entende que está crescendo essa modalidade de contratação? Está crescendo, sim. Só que o contrato intermitente, ele suprime direitos trabalhistas, ele precariza as relações de trabalho e tem gerado muito mais problemas em relação a ações na justiça do trabalho, justamente porque é difícil tanto a empresa quanto o empregado poderem conviver com esse tipo de contratação. Todos os direitos trabalhistas, naquele curto período de tempo que o trabalhador intermitente prestou serviço, a empresa tem que pagar férias proporcionais, décimo terceiro, tudo proporcional, horas extras e tal. O problema é cumprir tudo isso. E o próprio entendimento, posso recusar, tenho que aceitar, então existem dúvidas da empresa e por parte do trabalhador. Então isso tem gerado muitos processos trabalhistas com essas questões intermitentes. A empresa também tem que avisar alguns dias antes o empregado que ele vai trabalhar, por exemplo, nessa quinta-feira? Com certeza, a empresa tem que avisar antecipadamente o momento que ele vai trabalhar e até para que o trabalhador possa dar o aceite. Muito bem. Bom, tem agora a pergunta de um telespectador anônimo. É costume na minha empresa que os funcionários fiquem de sobreaviso em determinados períodos do ano? O que acha estranho é que não recebemos nada por isso. Eles não teriam que pagar algo para a gente? Doutor Paulo? Com certeza. O sobreaviso, no sobreaviso, esse trabalhador está à disposição da empresa. Então a empresa tem que pagar esse tempo à disposição. Só que paga um valor menor do que se fosse uma hora extra, paga um terço do valor da hora, mas realmente a empresa tem que pagar o sobreaviso. Muito bem. Temos agora a pergunta do Teodoro. Para exercer a minha atividade, eu preciso utilizar EPIs. Como acho de baixa qualidade o material que nos dão para trabalhar, acabo comprando com o meu dinheiro. EPIs melhores. Posso solicitar o ressarcimento desses gastos que eu tenho com esses equipamentos? Doutor Paulo? De Teodoro. Com certeza. A empresa tem a obrigação de zelar pela saúde e segurança dos seus trabalhadores. Ela tem que oferecer EPIs, equipamentos de proteção individual, que sejam compatíveis. Primeiro, que eles tenham qualidade. Por exemplo, o trabalhador que utiliza luvas para mexer com produtos químicos. Existem empresas que dão luvas que se rasgam no meio do trabalho. E muitas vezes não dão outra luva para o trabalhador utilizar depois, ao invés de comprar uma luva um pouco melhor. Existem empresas que dão EPIs que não cabem no trabalhador. São menores do trabalhador, é mais gordinho. Ou, ao contrário, também se verifica. Então, sapato apertado para trabalhar, imagina? Sapato apertado. Não tem como um trabalhador vestir um EPI como esse que esteja doendo no seu pé. Então, a primeira regra que a gente sempre conversa, a primeira regra é a empresa cumprir com a sua obrigação de oferecer um EPI adequado. Não oferecendo, converse com o seu chefe, explique, formalize, registre através de fotos, veja os colegas que poderiam futuramente servir de testemunha. E, não dando certo, compre, depois apresente a nota e a empresa vai pagar. Por bem ou por mal. Infelizmente, às vezes, um processo trabalhista, ele avisa disciplinar esse tipo de empresa para que cumpra a legislação para proteger os seus trabalhadores. Alguns equipamentos têm uma norma, um númerozinho, que tem uma aprovação de um órgão fiscalizador para ver se pode usar. Mas o Teodoro é um exemplo de um profissional preocupado com a sua saúde. Mas também tem o inverso. Tem empresas que querem dar o EPI para o funcionário e ele não quer usar óculos, potência auricular, luvas. Nesse caso, como o empregador faz para poder forçar o profissional a usar os equipamentos para a sua segurança? Excelente pergunta, João. O equipamento de proteção individual, ele visa proteger o trabalhador, mas também proteger a empresa de acidentes de trabalho. E que esse trabalhador, além de se acidentar, ele possa estar envolvido com agentes insalubres ou periculosos. Então, você tem que oferecer EPIs bons. Fazer o trabalhador assinar o que está recebendo, é importante, e também vigiar e fiscalizar. Se esse trabalhador não quiser usar, aplique a advertência, aplique uma nova advertência e uma suspensão e depois uma justa causa. Doutor Paulo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau!